Me desculpa, mas é o melhor jeito que eu achei De demonstrar o que eu sinto Mas daqui uns 12 anos Vamos sair da lama com os meus itens e ficar aí Aqui é sem panela, Masterchef é só na banda O que vocês querem ver? Sangue! Aqui é sem panela, Masterchef é só na banda O que vocês querem ver? Sangue! Você é o Nandinho na moral, seu rap não tá tega Tá mais para a Maria do Barre, você é o Nandinho de La Vega Você que é cuzão e hoje na batalha Sabe que você vai ficar com o cu na mão Até porque viagem é Maria do Barre Esse BT abreviado e depois discuto sabotagem E você não entendeu, você aqui não tem postura Conta pro canal 2, o que te falta é cultura Ou pode até pro canal 5 porque eu vou estourar o seu globo Até porque sabe que você é um lock Ou também vou pro canal 7 na batalha e eu faço recorde Aê! Não é Maria do bairro Sabe né meu mano, eu vou rimando no verso que é sem declínio Até porque mano não é Maria do bairro Se eu sou Maria do bairro, você é o João do condomínio Aê! Aê! Ô seu boizinho, sabe vagabundo eu vou rimando e não é pouquinho Até porque você disse de cultura Mano, você sabe rimando aqui no verso miatura Porque eu só tô avisado, verso miatura No caso o espanhol é uma cultura, é um multicultura Aê! Cê fode crer Cê sabe rimando aqui, cê sabe cê vai perder Porque aqui meu mano, cê sabe não tem supino Castelo Rá-Tim-Bum Cê perde hoje menino É isso rapaziada, vamos focar na votação Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Iori Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Nando Tá um pouco mais Nando Tudo que vai, volta! Foi o beat! Aí rapaziada, boa noite pra todo mundo Boa noite E aí geral com a mão pro alto rapaziada Geral 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 Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver eu quero ver supplies來了 Aí aí Só que é suave Tipo Tito, aqui meu mano Sabe que eu já vou chegar e só vou explanando Porque cê sabe que é função Até dizem que depois que eu parei cê é o rei da gastação Só que calma aí, sem pose, as gastação que cê manda hoje, cuzão Já mandei em 2014, ae, cê me copia, jão Cê vai perder essa daqui que é a sessão Presta atenção no vulgo desse jão Que aqui eu vou fazer até a continuação É tipo um joguinho de fliperama, né não? E pros cara te mandar em vocês, aperta seu botão Na verdade meu foco não era ser o rei da gastação Mas sabe por isso que você perdeu No São João teve a batalha pra decidir Cê nem tava no foco e adivinha, quem ganhou fui eu Ae, cê falou que você é Maria do bairro Mas sabe quem é que eu sou insano Mas na verdade no máximo você é Maria Joaquina Tamanho dessa testa, um, dois, três testando Sabe na batalha você vai ficar com o cu na mão Falou que é Maria do bairro, então vai cantar seu flow Não de um rimando, vai gritar Maria Ladei, Maria é o sol Terceiro! 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 Quem quer terceiro, grita o quê? Sangue! Maria do bairro, é o sol É três vezes, cara? É o sol Três, três Não, tá certo, você tá certo Três vezes dois versos Me fiz, mas o meu print E aí, depois não tá mais E aí, geral, hein? Chama, chama, o menor tá agoniado Se vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vocês vão ver, vocês vão ver Sangue! E o que vai escorrer Sangue! A prima foi pimpando porque zoou cadeirante O que vocês querem ver? Sangue! Na verdade eu aprendi a gastação com caixa Até um dia eu trombar um MC que tinha autoestima baixa Eu troquei o meu argumento e troquei isso na minha palavra E aprendi que se gasta muito acaba ficando sem nada Só que você confunde a gastação na rima errada Cusão Ser engraçado é diferente de ser piada Entendeu? Tua rima é tonta Eu sou engraçado Você é uma piada pronta Na verdade eu não sou piadista vacilão Me chamem de Wenderson Nunes fazendo piada Curando todos da depressão Cê falou que cê era o rei da gastação sem putaria Gastou no São João e perdeu na batalha de dupla Invencível com ideologia Não é piadista Meu mano cê sabe rimando hoje eu vou pro topo Eu to no tipo alpinista Até porque eu to na pista não é piadista De você eu tenho dó no caso eu sou pianista Você é um pianista Eu sou insano Cheirando um porco Maradona Tá tocando até piano Aê Ó Ó Ó Ó Primeiramente ele falou que era a Maria do Bairro Depois de trombotei Rosin sua cueca virou a Maria do Barro Aê Vai Maria do Barro Tipo Barro lembra cocô Na rima cê sabe que é sem caô Eu tenho um PC e a placa é a NVIDIA Porque cê perde só que é mídia Já de cocô seus pais tentou te abortar usando a quitívia Pior esse cara aqui parece um rato e se fudeu Foi comer um chumbinho e um chumbinho que morreu Você aqui não tem estudo Você quando você olha no espelho seu reflexo vem com o escudo Fica quieto meu mano cê tem asmose O rato bebeu seu riso e pegou o raquitospital Fica quieto mais Hey Jovem Vamos embora Barulhos para quem gostou das rimas do Ione HIORI Barulhos para quem gostou das rimas do Nam É isso, mano.